Exibir tutoriais? Ah, liga, eu não sei jogar né irmão? Simulado de jogo salvo de The Witcher 2 Eu nem joguei The Witcher 2! Fortaleza dos bruxos Ah não Ó o bicho vindo, moleque Eita, pô Fecha as pedras, pelo amor de... Que pariu, fecha as pedras Meu irmão Que delícia, cara Sabe que não acho graça nenhuma nisso Imagina uma porra dessa entrando na tua bunda Sentido de bruxo? Que que é o sentido de bruxo? Yennefer de... Ah, essa é Yennefer! Ô caramba, que isso? Pera aí mano, muita informação pra mim aqui, só um segundo Vai, treine com ela, depois volte Isso me dará a chance de me aprontar Caraca Todas as mulheres que conheço, você é a única que faz isso antes de... Você conhece muitas? Foi pego no pulo Foi pego no pulo, hein irmão? Foi pego na famosa Olha, ele faz fogo na mão, olha pro lado full, cara Você está ficando sem suco Eu sei, você pode trazer mais um pouco depois que terminar de treinar Garrett, eu vou te dizer um... Vou te dar um conselho de quem tá 8 anos casado, querido Não fala mais nada Fala mais nada porque tudo que tu é falado durante o casamento é usado contra você Não faz observações Só pega essa chave e enfia no rabo É Abre vai cair já Caraca Ela é Ronaldinho Gaúcho Das espada Você não está no circo, pirueta Deu uma sentada nos... Nossa, sai música Calma, pera aí A, correndo A Puxa o pé dessa menina aí que a gente vai chegar na frente dela, vai Como é que eu escalo? É B? Ih rapaz, os botão desse jogo são meio bizarros, né? O que te falei sobre a inspiração? NÃO PU- Deu uma sentada no... NÃO 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 me incomode, Gerald Vou tropeçar e cair Cali-se Como é que eu pego? Como é que eu... Nossa, eu ainda vou morrer, cara É sério, eu ainda vou morrer porque eu não sei descer uma escada Qual é rapaz? Nossa, velho Que que é isso? Tomou um chupão? Gerald, tu ficas comigo Lângas com a Esquel Siri com o moleco Ai, de novo Pare de mãe e pegue uma espada Tá reclamando que vai lutar de espada? Se minha mãe chegasse pra mim e dissesse assim Cala a boca, vai pegar uma espada? Eu pegava a espada Cara, eu... Eu não sei jogar Então bora Devemos trabalhar no básico Até mesmo mestres habilidosos precisam aprimorar os fundamentos E Siri Mal é uma novata Deu uma sentada... Ah, ok Beleza Ai, um chute no saco aí não E aí, lance o sinal coen Como é que eu faço? Ai... Ai, desculpa Arda, Gerald Vamos Arda Ah, filho da puta Para, seu bosta Eu to aprendendo Mostra pra ela, Gerald Tá Não, pera aí Tô com uma pirocada aí, seu imbecil Pra você parar de ficar me vacilando aí Deu uma sentada Hã? Que isso, menina? Que isso, novinha? Que isso, novinha? Você mostrou quem é que manda, menino? Ei Garanto que vou encontrar cada espada pra você Ok Ah, tu não ficou pensativo vendo um boneco de treino? Ficou Nem o rosto ele tem Mais o que? Esse mesmo Esse mesmo Espera um tempo com isso E você é um branco Não Não Ah É o que? Esperada para Vizi, mano Maio de 1272 Naquela época era bem mais legal Eu tinha uma gina Aba-se comigo, my friend Agora nós vamos começar a matar tudo Veni-me em Dodi-ran Hadouken Ai, caralho Vai dar tapa na casa do caralho Caralho Ah, porra Eu errei essa merda aí Não é impossível Mano, você só sabe matar cavalo nesse jogo Caralho Caralho, Gilzão Cuidado Não, mano Porra, você só sabe matar cavalo nesse jogo É, irmão Só tem mais cinco segundos de vida Cinco Quatro Três Dois Um Pode sair Brincadeira Não é uma má ideia Principalmente porque esse machucado precisa de limpeza Ah, a fera mal me pegou de raspão Mas um belo caneco de cerveja não me faria mal Sabe o caneco gelado direto da adega? Como é que eles gelavam cerveja naquela época se não tinha gelo? Já pararam pra pensar que não tinha gelo naquela época que os cara tinha que beber cerveja quente? Você está se aproximando de um vilarejo, não perturbe a paz Lembre-se que os guardas não tolerarão roubo e não gostam quando você importuna os outros Os habitantes locais costumam ter quadros de avisos próximos a assentamentos Eles aparecem com este símbolo no seu mapa Visite os... Ah, entendi Sai da frente, seus putos Ah não, sai, o ganso de sapucaia Deu uma sen... Ah, dá no seu bruxo Como é que ele sabe que eu sou bruxo? Eu tenho um sensor de bruxo por acaso no meu rabo? Mestres bruxos, comida e bebida por conta da casa O que posso servi-los? Com big taste Estou procurando uma mulher Cabelos negros, olhos violetas Usa uma roupa preta e branca Chegando de arbusteira E... Por mais estranho que pareça Talvez ela tivesse cheiro de lilás e grosso Nunca vi nem cheirei uma mulher assim Nunca vi nem cheirei Deu uma sentada Ah Eu nunca fui tão contaminado por uma música quanto agora Ela ajuda para fazer os curativos? Faça-me favores Ainda andou para o gasto Então perguntarei sobre a Jennifer Só não esqueça que é melhor não chamarmos nenhuma atenção É pra chamar atenção? Beleza Fala comigo, meu irmão Estou atrás de uma pessoa Usa o Tinder, irmão A gente está atrás de paz e tranquilidade Saia da minha frente, aberração Antes que o seu bafo estrague a minha cerveja Opções marcadas com o triângulo farão uso do sinal Axe Esse sinal influencia a mente das pessoas Fazendo com que ajam de acordo com a sua vontade Uma mulher de cabelos negros vestida de preto e branco Alguém viu ela? Fale Toma O povo diz que essa mulher passou a cavalo pela vila alguns dias Galopava tão rápido que derrubou o radobor em uma valeta Ei, pessoal Aberração roubou a mente de bicar Aham E eu vou roubar a sua língua se você não calar a boca Eu juro que eu ia falar a mesma coisa Eu juro, eu juro Isso aí, filho da puta Mano Você já repararam que esse Geralt usa cueca? Olha a cuequinha dele Protetor genital ali ó Muito bem Todo homem que se preze tem que usar protetor genital É importante Vou ensinar uma lição a esse vagabundo De homem pra aberração Beleza Mano Ah, beleza Vem em mim de novo, vem Arranca as bolas dele Arranca, arranca a minha bola Vem cá, vem, vem Uma sentada no seu bruxo Oh, rabo abundante Oh, rabo abundante Oh, rabo abundante O número esquerdo da barra de saúde do inimigo mostra seu nível Se ele estiver vermelho é marcado com uma caveira Significa que ele é muito mais forte que eu Muito mais forte que eu, meu caralho Vem em mim Vem em mim Eita Não, 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 pera, pera, pera Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Ele tem caveira, ele tem caveira, ele tem caveira, ele tem caveira Melhor a gente não abusar da sorte, né? Pensei em começar um joguinho Vamo ficar suave, vamo ficar suave Arregou Opa Vem em mim Eu tenho que treinar um pouquinho Ai, caralho Ih, rapaz, pior que foi sem querer, mas bem feito Toma Pera aí, rapaziada Pera aí, vamo conversar Eu sei que vocês são lobos, não, vamo conversar Ignes Vamo conversar com meu caralho, seus porra Ah, não, velho, de novo Mas vocês não cansa É o tempo todo, é o dia inteiro, mano É o dia inteiro, porra Dignes Na água mesmo Deu uma sentada na faca É, temos que conversar sobre o nome do teu cavalo A gente vai ter que mudar Eu me recuso a cavalgar alguém chamado Carpiado Olha, posso subir a escada de cavalo? Com licença, senhor Com licença, senhor Deixa eu passar pro meu cavalo aqui, se não for incômodo Meu cavalo tá tímido Meu cavalo tá tímido Ai, cara Eu tô preso Se comporta aí, ó Carpiado Eu não posso, cara Eu não consigo Eu não lido com esse nome Você tem cara de problema Errou feio Eu acabo com os problemas Sou um bruxo Meu Deus do céu Um bruxo? Bruxão, bruxeiro O capitão Peter Sargon Eleve está na torre Vire à direita depois do portão Hã Vocês, cavaleiros negros Não são tão assustadores, afinal Podem até ser gentis, se quiserem Filha da mãe Não se acostume, nórdico Para a torre Pare o cacete Você falou pra eu seguir rato Vou pegar aqui umas mudinhas Vocês não se importam se eu pegar umas mudinhas aqui pra fazer meu chá, né mano? São gritos Levamos o cavalo Toca, toca E-ra, e-ra Sai da frente seu arrombado Hora ruim Nem tanto Quem passa é erva de picão? É a... Flor vermelha? Ora, ora Alguém versado em ervas? Provavelmente nem tanto Mas eu sei um pouco, por exemplo, que erva de picão é venenosa E erva de picão, cara Chama ele de valo aí Quando você precisar dele você diz Vem cá, valo Nossa, Lucas, essa é uma boa Você mandou bem, cara Você mandou bem Você mandou bem Acho que eu gostei da sua ideia São gritos de bambu, cavalo Toca, toca E-ra, e-ra São gritos de bambu, cavalo Toca, toca E-ra, e-ra E aí, pessoal Beleza? Bom, galera, Golarte aqui Falando pra vocês maratonarem essa playlist agora Vamos lá Clica aí